A Catedral de Notre Dame, atenção um homem de 36 anos morre ao cair de paramotor diante da esposa grávida Guilherme Sestari Ferreira tinha feito um curso de habilitação para realizar voos sozinhos há quase um ano A esposa grávida viu o acidente, um homem de 36 anos morreu Este homem, daqui a pouco eu vou trazer a foto dele, mas o vídeo é o principal Do momento em que ele cai de uma altura de 30 metros Enquanto pilotava um paramotor na região residencial de Aroeiras 2 Área rural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo Testemunhas que moram na região do acidente afirmaram ao portal que ouviram barulhos estranhos durante o voo O que aconteceu, ou melhor, que antecedeu este acidente Então teve barulho antes dele, caiu o equipamento utilizado por Guilherme Sestari Ferreira Foi encaminhado para a perícia, o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU foi acionado Está aí a foto dele que morreu, eles prestaram os primeiros socorros a este rapaz Guilherme Que morreu no local por conta de diversas fraturas Ainda de acordo com a reportagem, a vítima tinha concluído um curso Que o capacitava para realizar voos sozinhos há quase um ano No acidente fatal, o instrutor também acompanhava a ação Mas, mas esse instrutor que acompanhava a ação não teve ferimentos Pelos perfis da internet de Guilherme é possível ver que o homem voava constantemente No último vídeo publicado por ele há cinco dias, a vítima sobrevoava uma área rural em São José do Rio Preto Assim como o local do acidente, aonde o Guilherme Sestari Ferreira morreu Ele inclusive seria pai em breve, a esposa grávida assistiu o voo do chão quando acompanhou o acidente A mulher passou mal, também precisou ser socorrida pelo SAMU após a queda do voo O velório da vítima foi realizado no início da tarde dessa última segunda-feira no cemitério Jardim da Paz Em São José do Rio Preto, tá aí a foto dele Deixou a esposa grávida, a esposa grávida passou mal ao ver o marido caindo Porque ela sabia que daquela altura que ele estava caindo, a coisa não ia ser boa e não foi Ele acabou morrendo